Pagamentos durante essa semana do Bolsa Família, fica atento ao calendário. Atenção, eu estou recebendo muitas dúvidas sobre a questão do programa Pé de Meia. Tem gente perguntando, Alex, só vai ter direito quem faz parte do Bolsa Família ou tem que estar no cadastro único? Como funciona isso? Se a pessoa não estiver no Bolsa Família não vai ter direito? É assim? Outra coisa, depois que a lista sair nessa quarta-feira, dia 20 de março, como eu estou baixando o aplicativo aqui do Jornada do Estudante, que é o aplicativo, eu vou conferir a relação e aí se meu filho estiver nessa relação, tranquilo. Se não tiver, isso quer dizer que não vou ter outra chance, outra oportunidade? Pelo que o governo vem falando, infelizmente não. Os aprovados serão selecionados e anunciados já nessa quarta-feira, dia 20. Eu já vi muita gente que baixou o aplicativo do Jornada do Estudante perguntando, eu conferi, mas ainda não vi nada. É porque a relação só sai na quarta-feira, dia 20 de março. Outra coisa, é necessário que você baixe o aplicativo para o seu filho. Se o seu filho tem um celular, além de baixar o aplicativo da Jornada do Estudante, para ele poder movimentar, é bom ele baixar o aplicativo do Caixa Tem, já que o pagamento vai ser feito na conta digital dele. E aí, para ele manusear, ele baixa o aplicativo para poder fazer aquelas transações tudo online. A não ser que ele queira fazer o saque direto na Casa Lotérica, que também é possível. Então, bora trazer os detalhes. Primeiro, gente, deixa eu responder uma dúvida aqui. O pessoal que está no Bolsa Família tem prioridade a receber os R$ 200. Então, você que tem um filho, estudante, se ele for selecionado para o programa Pé de Meia, ele tem prioridade. Os estudantes que estão no Cadastro Único, que estão dentro do Bolsa Família, que estudam em escola pública, que têm de 14 a 18 anos, que têm uma renda menor ou igual a R$ 218, R$ 218, esses estudantes têm prioridade. Então, os alunos que estão no Bolsa Família têm prioridade. Mas, como são 2 milhões e meio de estudantes, o governo deixou claro que quem está no Cadê Único também vai ser selecionado. Por quê? Tem gente que está no Cadê Único, mas ainda não teve a chance de entrar no Bolsa Família, mas segue rigorosamente as regras. Então, esse também vai ter chance de entrar no programa Pé de Meia. Está claro, pessoal? Então, tanto o pessoal do Bolsa Família, que tem prioridade, quanto aqueles que ainda não entraram no Bolsa Família, mas cumprem as regras, estão cadastrados no Cadê Único também, terão prioridade, terão chance, oportunidade para entrar no programa Pé de Meia. Ok? Outra coisa, eu vi alguns estudantes, algumas mães, dizendo Alex, eu baixei o Jornada do Estudante Aplicativo e aí estava dando um problema de CPF. Como assim? Problema de CPF do seu filho ou seu? Porque o aplicativo baixa no nome do seu filho. O Jornada do Estudante, esse aplicativo aqui, vai baixar no nome do seu filho, do estudante que for aprovado. Nesse caso, se por acaso você fizer isso, estiver dando algum tipo de problema com CPF, eu recomendo você fazer uma consulta pelo aplicativo, pelo site da Receita Federal, para ver lá se houve algum problema. Se há algum problema, às vezes é coisa simples, você lá no site da Receita Federal resolve. Outro tipo de problema que esteja emperrando, eu recomendo você esperar primeiro sair a seleção. Deixa sair a seleção dia 20, você vai conferir se der tudo certo com o seu filho, se estiver na lista, aí você vai, depois que baixar o aplicativo Jornada do Estudante, você vai preenchendo, seu filho vai preenchendo as informações e aí baixa o aplicativo Caixa Tem, para ficar tudo direitinho, tudo certinho. Agora, se tiver algum problema, é bom dar uma passadinha na Caixa Econômica Federal, porque lá eles vão ver qual tipo de perrengue, de problema. Você baixou o aplicativo Jornada do Estudante, baixou o aplicativo Caixa Tem, e tiver algum problema, eu recomendo você ir na Caixa, porque lá eles vão fazer o manuseio, ver o que foi de liberação, se teve algum problema de conta, enfim, eles vão passar essa informação para você direitinho. Mas, de antemão, tudo dá para resolver em casa, no próprio celular, ok? Certinho, pessoal? Outra coisa, 80% tem que concluir aí, frequência escolar todo mês. Todo mês, a escola vai mandar para o MEC, Ministério da Educação, a informação. Olha, o aluno fulano, ele cumpriu as regras de 80%, frequentou a escola de 80% acima. Agora, se seu filho frequentou menos de 80%, então o governo retém esse dinheiro. Por exemplo, pagou agora, vai pagar agora o auxílio matrícula de R$ 200,00 dia 26 de março. Quando for em abril, quando o dinheiro for sair, aí a escola já manda a informação sobre a frequência escolar. Se o seu filho ultrapassou 80% acima, saiu de R$ 200,00 direitinho. Se ele ficou com menos de 80% por algum problema, doença, alguma coisa assim, aí o governo não libera o dinheiro, segura. E espera no outro mês, no mês de maio, se ele vai ter os 80% de frequência escolar. Se ele tiver 80% de frequência escolar, o governo libera o retroativo já do outro mês, do mês passado. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, essa questão é a seguinte, se o seu filho vai todo mês 80%, frequência escolar 80%, então todo mês vai sair o dinheirinho, os R$ 200,00. Se por acaso ele chegar ao mês e não frequentar 80%, ficar abaixo de 80%, ficar 75%, 79%, o governo não paga e espera no outro mês. Se o seu filho frequentar 80%, voltar ao normal, aí ele paga 80%, os R$ 200,00 e paga ainda a retroativa, a parcela que estava retida. Então, tem gente que pode estar passando ou vai passar por esse processo. O governo quer que ele frequente a escola, simplesmente isso. Quer que frequente a escola. Então, tem muita gente que tem essa dúvida aí sobre esses 80%. Alex, meu filho adoeceu, ele não pôde, ele ficou com 70% de frequência escolar. O governo não libera a parcela do mês e espera seu filho voltar no outro mês a estudar os 80% no mínimo. Se ele frequentar os 80%, aí sim o governo libera o mês e a parcela que estava retroativa nesse mês corrente. Então, vai funcionar desse jeito, ok? Estou vendo muita gente aqui nos acompanhando, mas ainda não deu o joinha. Gente, é importante, dá o joinha aqui, dá o like, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário, né, gente? Calendário durante esse mês de março. Ó, os pagamentos com o final do NIS 2 já liberado, né? Final do NIS 3 nessa terça, dia 19. Final do NIS 4, dia 20 de março. Final do NIS 5, 21 de março. Final do NIS 6, 22 de março. Final do NIS 7, 25 de março. Esse pagamento aqui do NIS 7 cai na próxima segunda. Nesse caso, antecipa para o sábado, próximo sábado, dia 23. Final do NIS 8, 26 de março. NIS 9, 27 de março. E NIS 0, 28 de março. Portanto, esse aí é o calendário desse mês de março. Lembrar o seguinte, dia, agora, né, dia 20 de março, vai sair o resultado. 2 milhões e meio de estudantes que vão ter direito a receber os 200 reais. Não há limite. Você pode ter um, dois ou três filhos, por exemplo. Se todos têm de 14 a 18 e estão matriculados no primeiro, segundo ou terceiro ano, todos eles terão direito a cada um receber 200, tá? E aí, depois dessa quarta-feira, dia 20, quando o resultado sair, se seu filho for contemplado, então, vai funcionar assim os pagamentos. Agora, no dia 26 de março. Então, esse é o calendário. Se seu filho nascer em janeiro ou fevereiro, aí já recebe dia 26 de março. Se nascer em março e abril, sai no dia 27 de março. Se nascer em maio e junho, sai no dia 28 de março. Se nascer em julho e agosto, primeiro de abril. Se nascer em setembro e outubro, cai no dia 2 de abril. Se nascer em novembro e dezembro, cai no dia 3 de abril. Portanto, esse é o calendário desse auxílio matrícula. É a primeira parcela dos 200 reais. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Eu vi muita gente aqui perguntando, Alex, é verdade que aumentou o número de pessoas na regra de proteção? É verdade, gente. Muita gente entrou na regra de proteção. O governo usa esses dados com muito orgulho. Porém, eu vi muita gente aí irritada porque não teve o aumento de renda e mesmo assim entrou na regra de proteção. Então, isso aqui é o site do governo que diz, depois de um ano do Bolsa Família, 2,740 milhões de famílias, 2,74 milhões de famílias que aumentaram a renda com trabalho continuam no Bolsa Família pela regra de proteção. O ministro Eriton Dias apontou que o número é reflexo do crescimento econômico do país. E aí, essa medida permite que pessoas que estão no Bolsa Família, que elevem a renda pelo emprego ou empreendedorismo, permaneçam no programa por até dois anos. Então, olha, são quase 3 milhões de pessoas que estão na regra de proteção, ou seja, recebendo só metade. Mas o próprio ministro deixou claro, se erros acontecem e se você não concorda por ter entrado na regra de proteção e está recebendo só metade, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde a análise da data. Então, o governo deixa bem claro essa questão. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Eu recebi algumas perguntas dizendo, Alex, se o cadastro da família estiver em averiguação, vai dar problema no pé de meia? Essa questão de cadastro e averiguação? Não, gente. Se a pessoa está na averiguação cadastral e está aguardando o resultado da visita, ou caso você já foi no CRAS e atualizou a sua averiguação cadastral e está esperando o resultado, isso aí não é um problema. Agora, se seu filho não estiver num cadastro único, aí sim, aí ele não tem como receber, tá? Lembra, o governo quer que ele esteja matriculado na escola, estudando e esteja num cadastro único. Ele cumprindo as regras, então ele vai ter direito, tá? Esse print aqui eu recebi de muitas famílias, de muitas mães, muitas mulheres. O print é esse aqui, ó. Ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Bolsa Família. E aí a mensagem foi essa. Obrigado por aguardar. Informamos que seu benefício encontra-se liberado e se indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 18 de abril, de acordo com o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Contudo, orientamos que entre em contato após dia 9 de abril, que é a data de processamento da folha de pagamento do programa Bolsa Família, para verificar se o benefício está disponível. As parcelas de fevereiro e março estão liberadas. Aguarde para verificar a disponibilidade de saque. As parcelas retroativas serão creditadas em conta mensalmente. Sexta-feira útil após o calendário do pagamento do programa provavelmente dia 3 de maio. Ou seja, que será a paga parcela. Muita gente aí recebeu esse tipo de dúvida, né? Isso aqui é um print de uma das nossas escritas. Estava preocupada justamente com a questão do pagamento do mês de abril. E aí, eu disse, passa esse print para mim? Então, o que é que acontece? Tem muita gente aí que vai receber dois meses agora em abril, porque fez atualização e foi liberado. Já outros já estão recebendo nesse mês valores que estavam bloqueados. Eu sempre digo, a recomendação é, faça uma consulta no aplicativo. Tem muita gente que estava bloqueada que o governo liberou. Só para você ter ideia, cerca de 100 mil famílias estão recebendo o Bolsa Família. Pessoas que estavam na fila de espera e pessoas que estavam bloqueadas. 100 mil, o governo mesmo anunciou essa informação, não passaram essa informação nos vídeos anteriores. Então, fica aí atento a essa questão. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, essa aí é a situação. Ok? É fazer uma consulta no aplicativo para poder conferir esses detalhes. Deixa eu mostrar aqui no site do governo federal, do Bolsa Família, que a busca ativa garante a entrada de mais de 3 milhões e 210 mil pessoas no domicílio do Bolsa Família, desde que começou o Bolsa Família, um ano atrás que voltou a Bolsa Família, que antes era o Brasil. E aí, somente em março, nesse mês que o primeiro aniversário da retomada do programa, 100 mil novas famílias passaram a receber o benefício. 100 mil novas famílias passaram a receber o benefício, ou seja, isso aí são números do próprio governo em que 100 mil pessoas entraram nesse mês de março. Tá certo? A antecipação, já falei, são mais de 147 cidades que o governo antecipou. Então, tem muita gente aí com o NIS 3, 4, 5, até o NIS 0, que não precisa aguardar a data chegar, o pagamento já caiu na conta. Inclusive, nos vídeos anteriores a esse, eu deixei claro aí os municípios onde o pagamento foi liberado de forma antecipada. Tá certo, pessoal? Muito bem. Alex, tem palavra pra hoje? Tem, né, gente? Palavra poderosa, palavra pra mim, palavra pra você, palavra do Senhor, nesse momento. Vamos trazer uma palavra linda pra você aqui, que tá no livro de Lucas, capítulo 18, verso 38. E a multidão repreendiu o cego pra que ele parasse de gritar. E aí, e aí é que ele gritava mais forte, né? O que está te impedindo de gritar por socorro? Eu sempre faço questão de lembrar dessa palavra, né? Que o Senhor, ele deixou bem claro. Lucas 18, 38. Naquele momento ali, eu fiquei pensando assim, tem gente que precisa clamar ao Senhor Todo-Poderoso e em voz alta, né? Lucas 18, 38. Deixa eu ler aqui essa passagem pra você. O que é que diz, gente? Então chamou, aliás, então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no pra que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais forte, mais forte. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ouviu, parou e mandou que lhe trouxesse. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu glorificando a Deus e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Tem gente que precisa clamar mais forte. Clame com todo o seu coração. Tem gente que está precisando desse milagre. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tem gente que nesse momento está me ouvindo que não tem nada pra se alimentar. As portas de emprego fechadas. Tem gente aí desempregada. Tem gente passando aí uma situação difícil, perseguição, injustiça. Mas eu quero deixar claro pra você. O Senhor não te abandonou. Clame mais forte, clame mais alto. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o seu clamor será ouvido sim. Deus ouve as orações. Depende muito de como você vai pedir. Peça em nome de Jesus Cristo. E no momento certo, na hora certa, certamente ele vai te dar a resposta. Você não crê em Deus? Crê em Jesus Cristo como o seu único exclusivo salvador? Então no tempo certo a coisa vai acontecer. No momento certo, certamente você vai ter a resposta de Deus. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? O Senhor te ama muito e não quer perder você. Clame, clame. Você pode dizer aqui, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se não fosse Jesus Cristo crucificado, todos nós estaríamos condenados. Jesus pagou um preço caríssimo. Ninguém, ninguém poderia pagar esse preço, porque todos nós somos pecadores. Jesus não pecou. E aí ele pagou esse preço. Pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Então tudo a honra ao nosso Senhor. Jesus Cristo pagou um preço caríssimo. Por isso que estamos aqui hoje. E a gente ora. Esse véu foi rasgado de baixo para cima. A gente ora pedindo a Deus em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Clame ao Senhor. Peça o que você espera, o que você deseja. Apresente seus sonhos e também os seus problemas. Deus vai te dar retorno, vai te dar resposta. Tudo no tempo dele. Mas nunca esqueça. Deus não te abandonou. E você não perca a esperança em Deus. Seja a situação que você esteja enfrentando. Dependa de Deus em tudo. Amém, amados? Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor. é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus, tem tudo. Por isso, nada nos falta. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Faz isso. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos. Participa de um grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. E assim, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, está certo? Ó, gente, pessoal de Pernambuco, hein? Estamos aguardando a qualquer momento o calendário vai sair. Calendário do abono natalino, 150 reais a mais de um milhão e meio de pernambucanos. E também os 300 reais, as mães de Pernambuco vão receber 300 reais as mães que têm crianças de até seis anos. É lei, hein? Vocês vão receber. Eu sei, sempre digo, está atrasado, mas vai sair. Vocês vão receber. Aguardem. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Escuta a gente aí em qualquer parte do Brasil, tá? Deus abençoe. Faça uma consulta no seu aplicativo, hein? Tem muita gente que está tendo retroativo e desbloqueio e não conferiu ainda. Outra coisa, muita gente teve os pagamentos antecipados e ainda não foi sacar. Saque. Fica atento que eu vou deixar o link do Jornal do Estudante aqui para você baixar. Quarta-feira vai sair a grande seleção. Mais de 2 milhões de estudantes vão receber 200 reais já dia 26 de março. Então, fica atento. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.